E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem graças a Deus. Hoje vamos fazer uma sobremesa tipo aquele chocolate Twix, que é uma delícia, maravilhoso. Bora fazer na travessa? A gente começa essa sobremesa pelo liquidificador, tá? Ou se você tiver o processador, pode ser também. Vamos triturar 200 gramas de bolacha maisena, tá? Agora aqui é só ir batendo, pulsando o liquidificador, que vai virar a farofinha que a gente precisa. Agora que já tá bem triturada, eu vou colocar no pote pra gente misturar com a margarina. Agora, aqui no pote eu vou misturar 100 gramas de margarina derretida. Gente, pode ser margarina ou manteiga, tá? Tanto faz, os dois dá certo. Aí vai de gosto mesmo. Aqui eu vou misturar, pra virar aquela farofinha, pra gente colocar no pote já. Ó, aqui você aperta, tá vendo que ela fica junta, mas ela se solta. Esse é o ponto. Aí a gente já pega uma travessa, onde a gente vai servir a nossa sobremesa. Coloca ela. E vamos pressionar bastante. Se você quiser fazer com o fundo do copo, fica mais certinho ainda, tá? Você vai apertando aqui com o fundinho do copo, fica bem certinho. Que aí ela tem que ficar bem retinha, né? Bem distribuído. E aqui a gente não vai levar pro fogo, tá? A gente vai levar pra geladeira pra ela firmar. Porque a margarina, a manteiga, ela derrete, mas ela volta a ficar firme. Agora que tá bem compacto, vou levar pra geladeira e a gente já faz o nosso creme. Na panela eu vou adicionar 250 gramas de açúcar. E vamos esperar ele derreter como se fosse o caramelo para um pudim. Na hora que ele tiver todo derretidinho, a gente volta pra dar continuidade. Agora está quase no ponto. Tá vendo que ele tá ficando bem marronzinho, uma cor bem bonita. Nessa hora que você tem que tomar cuidado pra não passar do ponto, tá? Deixar muito moreninho, que o açúcar vai amargar. E vai estragar a sua sobremesa. Então tá tudo derretidinho, vocês estão vendo? Tudo lisinho. Você vai sempre assando atenção no tom do caramelo. Nunca deixar ele escurecer muito. Agora que nesse ponto, a gente vai entrar com uma caixinha de creme de leite. Fogo baixo, tá? Todo cuidado, porque ele vai encrunhar tudo agora. E é o que eu sempre falo. Paciência. Caramelo. Não tem jeito. Tem que ter paciência. Não adianta querer ter pressa, tá vendo? Ele vai encrunhando, mas fica tranquilo que ele vai se desfazer, ele vai ficar tudo lisinho de novo. E agora a gente já entra também com meia caixinha de leite condensado. Agora aqui a gente vai mexendo devagarinho até esperar ele dissolver todinho de novo. E olha como que o creme já está. Tá vendo? É só ter paciência que ele vai dissolver, ele vai ficar lisinho assim. Olha que beleza de creme. Agora é só colocar na travessa em cima daquela base de bolacha. Vou desligar o fogo, dar uma mexidinha aqui só pra ele parar de ferver, né? E olha que caramelo mais perfeito. Agora é só colocar esse caramelo aqui por cima. Quente ainda, tá? Não precisa esperar esfriar. Até mesmo porque se ele esfriar muito vai ficar ruim pra colocar. E eu vou levar ele um pouquinho na geladeira. Esperar só um pouquinho pra ele dar uma mornadinha. Pra gente vir fazer o ganache. Para o nosso ganache, aqui eu tenho 250 gramas de chocolate blend nobre, tá? Mas você pode usar o ao leite ou o meio amargo. Aí você é que decide o tanto de doce que você quer a sua sobremesa. E uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. Vou misturar. Vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos até isso ficar bem homogêneo. E se você não quiser fazer no micro-ondas, você pode fazer em banho-maria. Mas lembrando que o banho-maria, você nunca pode deixar a água encostar no vidro, tá? Sempre é só o vapor pra pegar no vidro. Vou levar lá. Assim que estiver pronto, já volto pra gente dar continuidade. Ganache pronto. Olha que lisinho que ele fica. E ficou duas vezes 30 segundos no micro-ondas. É muito simples, né gente? Muito fácil. Agora a gente coloca esse ganache por cima do caramelo. E olha que sobremesa mais fácil e deliciosa que a gente tem. Simples, né? E fica maravilhosa. Agora é só esperar ela gelar bem e a gente degustar. Olha isso daqui, gente. Que perfeição, né? Vou levar lá. A hora que estiver geladinho, a gente volta. E agora que tá bem geladinho, vamos ver a textura dessa sobremesa. Vamos pra parte mais difícil agora? Bora provar? Vamos lá. Gente, parece que você tá comendo realmente o chocolate Twix. Fica muito parecido e maravilhoso. E se você gostou dessa receita, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixar aquele joinha aqui pra você. Não custa nada pro canal, faz toda a diferença. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.